Eu faço um dia amarrado pensando em morrer Fiz com uma balada sangrenta, dançando nela Tudo que ela gosta eu não faço Tudo que ela pensa eu não sei Se Deus quiser, não muda nada, nada, nada Fico batendo com a cabeça na parede Estão me trocando pra fazer eu esquecer Nada de lembranças, nada de sonhos pra mim Tudo que ela gosta eu não faço Tudo que ela pensa eu não sei Se Deus quiser, não muda nada, nada, nada Fico batendo com a cabeça na parede Estão me trocando pra fazer eu esquecer Nada de lembranças, nada de sonhos pra mim Sempre que sonho com ela eu acordo pior Agora mesmo estou arrado e gritando de dor Só que o branco dessa camisa de força Não vai limpar o vermelho que eu deixei Bato no peito pra sentir meu coração Não ouço nada, nada, nada Com 28 eu gostei lá de mim Mas quem estava ali morrendo era eu Não vou ter mais eu sem O corpo dela O corpo dela O corpo dela Não vai limpar o vermelho que eu deixei O corpo dela Não vai limpar o vermelho que eu deixei Obrigado.